A gente tem um hábito muito grande, né, de terceirizar pra outras pessoas o poder do nosso corpo, a nossa saúde, a nossa, enfim, né? E o que que acontece? A gente não conhece, a gente não conhece aquilo que nos faz bem, ó, aqui a Mai falou, eu nunca sei o meu dia fértil, porque eu não estou observando, eu estou desconectada do meu corpo. Eu nunca sei quando eu vou menstruar, eu nunca sei o que, eu não sei o que me dá prazer, eu simplesmente espero que magicamente o meu parceiro vá fazer algo que eu goste. Mas se eu, se nem eu sei como é que eu vou comunicar o que eu quero, vou comunicar o que eu gosto. E mais do que isso, você pode até mentalmente saber o que gosta, mas o seu corpo tem outra lógica diferente da sua. O seu corpo pode interpretar muitas das coisas que você faz com ele e que você permite que sejam feitas com ele como abuso. Por exemplo, eu quero muito ter uma relação, mas o meu corpo não está 100% pronto ainda e eu vou lá, né, e forço a barra, forço a barra até acontecer. Isso é autoabuso e se permitir ser abusada por não conhecer o tempo do próprio corpo. O seu corpo tem memória e se ele tem memória, ele abriga todo esse monte de emoções e experiências que você teve ao longo da vida. Padrões estéticos, exigências, estou gorda demais, estou não sei o que demais, estou não sei, sabe? Estou sempre me criticando, estou sempre me julgando. O nosso corpo é um mapa da nossa história. Então, se eu tenho uma cicatriz, se eu tenho alguma coisa no meu corpo, se eu tenho algum sintoma e doença no meu ventre, como esses que vocês estão me contando, significa que esse corpo está me dizendo existe algo aí dentro que eu ainda não me curei completamente. O sintoma e doença que você tem no seu ventre, ou as coisas que aparecem no seu corpo, elas são mensagens, são mensagens. E o que a gente faz? A gente não quer escutar, a gente quer tomar um remédio para tirar a dor e quer seguir a vida fazendo as mesmas coisas porque mudada a trabalho. Entende? E aí o que acontece? O sintoma volta ou piora. Por isso que estar conectada com o seu ciclo é muito importante para o seu feminino. Para o seu ventre retornar à sua potência. Fazer a limpeza do seu ventre é muito importante. Isso eu vou explicar lá no evento, na semana, Desbloqueando o Ventre. Estar conectada com as mensagens que seu corpo te diz. Quantas vezes eu já escutei de mulheres, nossa, depois que eu me relaciono, que eu tenho uma relação sexual com aquele X parceiro, eu sempre fico com candidíase. O que esse corpo está dizendo, gente? O que esse ventre está dizendo? Não da forma como está acontecendo. Eu me sinto abusado. Eu me sinto desrespeitado. E o que a gente faz? Toma o remedinho, né? Aquele remedinho de uma dose que a gente compra na farmácia. E segue se relacionando com a pessoa. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Deixe o seu like. Se inscreve no canal. E, ó, deixe um comentário para eu saber o que você aprendeu com esse conteúdo.